Gente, amiga e querida que está sempre me acompanhando no Memos da Tatal, só tenho que agradecer a vocês por todo o carinho recebido a todo instante. E essa semana eu estou fazendo os pesos de porta com tudo que nós temos em casa, ok? Porque nós não podemos estar saindo para comprar as coisas, aviamentos, as coisas, tem pouco, as lojas abertas. Então, o que nós vamos fazer? Fazer com o que nós temos em casa. O meu lema é esse, o meu objetivo é esse, fazer com o que nós temos em casa. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses potinhos que nós temos aqui, já fiz com a latinha de leite, hoje eu vou fazer com esse potinho aqui. Então, eu já coloquei as pedrinhas aqui dentro, que eu mostro para vocês, as pedrinhas que eu boto, ok? Se você quiser colocar areia, você coloca. Eu gosto de colocar essas pedrinhas aqui. Então, vamos colocar, já coloquei as pedrinhas, vamos amarrar aqui bem amarradinho, para não ter motivo de sair. Vamos tampar, vocês têm esses potinhos em casa aí que vão jogar fora. Então, já está bem tampadinho aqui. Vamos lacrar com a fita crepe por via das dúvidas, não é? Eu gosto de fazer isso aqui, mas você faça se você quiser, ok? Então, nós vamos colar com cola quente, não vai ter como soltar. Mas, caso que tenha criança, nós temos que ter sempre nossas precaução, não é mesmo? Ok? Então, você que está chegando aí no meu canal, já se inscreva, por gentileza, e dê o seu joinha aí, e compartilhe com parentes e amigos, ok? Então, vamos lá. O que eu escolhi hoje para fazer esse pezinho de porta? Vamos lá no nosso passo a passo? Eu peguei uma perna de calça jeans, um pedaço, vou mostrar para vocês. Eu cortei um pedaço de calça jeans da perna, uma calça que eu já não usava mais, 40 centímetros de comprimento que dá perna. Eu cortei assim, olha, deixei a bainha aqui, porque essa bainha aqui vai ficar para a parte de cima. Então, aqui o que eu fiz? Já adiantei para o vídeo não ficar muito longo, que ninguém gosta de vídeo longo, eu fiz, ó, já alinhavei ele todinho aqui, olha, onde eu cortei os 40 centímetros, alinhavei, olha, e vou puxar, que nós vamos fazer um fuchigo aqui, nada para precisar em máquina nem nada. Se você quiser fazer na máquina, tudo bem, você faça, mas não vai ser preciso não, ok, gente? Então, vamos aqui, alinhar, dar um arremate aqui, já demos arremate aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Olha, essa parte aqui vai ficar para baixo. Nós vamos abrir, botar a latinha aqui dentro, porém, nós vamos pegar um CD aí qualquer aqui e vamos colocar aqui embaixo aqui, para poder colocar o nosso pote em cima de por dentro ali. Vamos lá. Gente, esse peso de porta que eu vou fazer, olha a quantidade de fuchico que eu tenho aqui. porque nós vamos esbaldar com os fuchicos, né, como dizia o ditado, de todo tamanho, tá vendo? De toda cor, olha, todo gosto. Tem fuchico para todo gosto aqui, ele vai ser todo enfeitado com fuchico, ok, gente? Nós vamos alinhar o laço e vamos lá. Vamos ver a nossa cola quente aqui e vamos ver. Vamos lá. Então, gente, como eu falei com vocês, já fiz o fuchiquinho aqui, já fechei, né? Então, o que nós vamos fazer? Olha, vai ficar essa parte aqui para cima, onde nós vamos amarrar aqui, ok? Então, antes de mais nada, o que nós vamos fazer? Eu peguei um CD, como eu falei com vocês, olha. Vou colocar aqui, para quê? Porque nós vamos colocar a lata aqui, olha, assim, para fazer a base lá dentro da sacolinha. Esse aqui, nada mais nada menos, é a sacolinha que ficou. Então, nós vamos colocar aqui dentro, aqui. Então, vamos lá? Vou passar também a colinha quente aqui embaixo, aqui, do nosso DVD, o DVD que você tiver aí. E vamos lá dentro, olha, demos aqui, centralizamos aqui, olha, certinho, olha, e vamos puxar para cima, assim, olha. Tá vendo? É isso aí, olha. Aqui eu já fiz uma basezinha e tirei um, cortei um círculo do tamanho do CD para botar aqui embaixo também, para dar o acabamento. E vamos fazer isso, tá vendo, gente? Coisa simples aí. Já vou levantar o vídeo para mostrar para vocês. Vamos colar logo o fundo aqui, com a cola bem quente. Vou colocar mais cola, mais um bastão aqui. Certinho, coladinho, limpando. É o que eu sempre falo com vocês, todo o peso de porta, meu, eu gosto de colocar um acabamentozinho embaixo. Olha, então vamos lá? Agora o acabamento, em cima? Então, gente, aqui estamos aqui, olha, o nosso saquinho, a sacolinha, né? Como eu falei com vocês, vamos arrumar aqui assim, não vou colar aqui em cima, aqui em cima, por quê? Porque aqui eu vou amarrar uma fita aqui, ok? Se vocês quiserem colar, eu acho que até melhor dar uma coladinha aqui também, né, gente? Porque vamos que criança mexa, né? Vamos dar uma coladinha aqui para ficar mais. Segurar mais, né? Por vir das dúvidas, né? Olha. Olha, que gracinha que ficou aí. Até aí tudo bem, né? Vamos ajeitar aqui. Ah, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos amarrar uma fita aqui, bem bonita, olha. Uma fita vermelha, que eu escolhi, que eu tinha aqui. Olha, vamos pegar aqui, vamos fazer um laço, vamos amarrar aqui. Gente, eu amarrei a fita aqui, eu não fiz laço, não. Vou fazer assim. E assim. Só assim, olha. Bem simples, porque agora aqui nós vamos começar a colar nossos fuchicos. Bastante fuchiquinho aqui. Então, vamos começar aqui, vamos escolher aqui aleatório, entendeu, gente? Deixa eu ver aqui a cor aqui. Olha. Vamos colocar bastante fuchico para ficar bem bonito. A cor que nós acharmos, assim nós vamos colocando, olha. Tá vendo? Muito simples. E todas as cores. Olha. Que gracinha que fica, gente. Você aí que tá chegando agora do meu canal, gente, dê seu like aí. Se inscreva aqui, gentileza, se está gostando dos meus trabalhos. Olha. E vamos aos fuchicos. Vamos lá, gente. Vamos se inscrever aí, por gentileza. Compartilhar. Olha só que gracinha que ficou. Vamos colocar mais uns até aqui embaixo, ok? Já mostramos aqui. Gente, já pregamos todos em volta, olha. De todas as cores, todo o tamanho, ok? Olha, em volta, aqui em cima também. Tá vendo? Olha. Que gracinha que ficou, aqui em volta. Na frente, fazendo essa cascata de fuchico. Tá vendo, gente? Então, é uma coisa simples com o que nós temos em casa. Sem precisar sair pra comprar nada. Eu só não dei a dica de ensinar, porque aí tem no meu canal aí. Você dá uma olhadinha aí. Vamos fuchicar no Mimos da Tatal. Você dá uma olhadinha aí que tem todos os tamanhos de fuchico. Com todos os tecidos. Tudo. Então, vamos olhar aqui. Aprender. Tá vendo? Com a pena de calça jeans que você tiver aí em casa aí. Com um simples pote de... De que você tiver aí, ó. Latinho. Pote de toddy. Latinho de leite. Que você tiver aí. Nós podemos fazer nosso peso de porta. Tá vendo, gente? Dá de presente. Ou pra ficar também pra enfeitar a nossa casa, né, gente? E não ficarmos parados agora na quarentena. Com tristeza aí no coração. Ok, gente? Fiquem todos com Deus, gente. Vamos tirar a tristeza de dentro de nós. Vamos deixar Deus entrar em nosso coração, Senhor. Ouviu, gente? Deixe que Deus entre em nossos corações. Que tire todo o mal que tiver em nosso pensamento, em nossos corações. Que nos livre de todo o mal. Livre todo o mundo. O mundo inteiro. Não só a nossa cidade. Não. O nosso país, não. Enfim, todos. E um beijo a todas as pessoas que nos... Tá sempre nos... Parabenizando. Entendeu? Um beijo pra todos vocês. Compartilhe aí, por favor, comigo. O meu trabalho. Compartilhe pra mim o meu trabalho. Dê o seu joinha aí se vocês gostaram do meu trabalho. Se vocês gostam do meu trabalho e quem acompanha. Graças a Deus tem muitas pessoas que me acompanham e mandam maravilhosas. Mensagem maravilhosa. E comentem lá embaixo lá o que vocês acharam e vocês podem comentar. Ok, gente? Um beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. E vamos compartilhar aí. Vamos escrever aí. E vamos dar o seu joinha. E um beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Se assim Deus nos permitir.